A esposa, ela come por ela e come o meu ainda. É, a esposa já tá grávida, né? Não, mas antes já tá grávida, agora ela compra o três. Mas antes ela comeia por mim e por ela. Agora é por mim e por ela e pelo Pedro, que tá na barriga. Mas eu compo pouco. Mas uma vez você foi na academia comigo, você ganhou peso até rápido. É, não sei. Essa história que ele falou lá atrás, esse lá atrás não tem pra mim, né? Não tem lá atrás, nem lá na frente. Eu nunca fiz nada. Eu sempre tentei ir na academia, mas eu sou... Aí eu tenho, acho que o problema de muitos, eu acredito. Que é a preguiça, né? Mas aí que tá. O Messi não consigo. Igual você falou que ele começou aí na academia e teve muito resultado em pouco tempo. Com seis quilos, assim. Mas é porque existe uma coisa que chama homeostase. Qualquer coisa quebra o seu platô, entendeu? Então o iniciante, ele tende a evoluir muito rápido. Depois que fica lento, entendeu? Pra ele é muito mais difícil ele ganhar ou perder peso do que pra você. Porque você nunca fez nada. Quando você nunca fez nada, qualquer coisa é muito. Agora, pra quem já tá fazendo, é mais difícil. Ah, saca. Entendeu? Quanto mais treinado você é, menos treinável você é. Entendeu? É igual a curva de aprendizado de um bebê, de uma criança. Ela é altíssima. Quanto mais o tempo passa, você pega uma pessoa de 60 anos. Não aprende mais nada, cara. Esquece. Ela não vai aprender um idioma novo. Ela, com muito esforço, ela pode aprender a fazer um acorde de dó no violão. Agora, pra ensinar isso pra uma criança de seis anos, a curva de aprendizado dela de um ano, ela aprende a tocar o instrumento, tipo assim, com perfeição. Perfeição entre aspas. Ela tem muito a evoluir ainda. Mas a curva de aprendizado é muito rápida. Então, a musculação é só um bebê. Exato. Eu vi lá que você tem, é, Tim Gorgonoide, que você tem a consultoria, né? Sim. Se fosse pegar o Vinícius, assim, pra ele for, vai lá fazer, né, pra alimentar. Você passa alimentação também. Na realidade, no meu time eu tenho nutricionista e tenho educador físico. Ambos formados e com a regulamentação tudo certinho. Exatamente pra não ter problema com o CREF nem com o CRN. Então, eu tenho nutricionista lá e tenho o educador físico. Só que a filosofia que eles seguem é a minha. Sim. Entendeu? Porque, por mais que eu não tenha formação em nutrição e nem treino, a minha vivência é gigantesca, cara. Com os melhores do Brasil, digamos assim. Sim. Então, assim, eu tenho muito conhecimento acumulado e eu tenho muito estudo. No sentido de estudar por conta própria. Muito mesmo. Então, é, lá quando a gente passa, no caso eu tô colocando a gente aqui, vou colocar no plural pra não ficar como se fosse eu. Sim. Mas, é, pra você, no caso, você provavelmente é um falso magro. O que é um falso magro? O falso magro é quando você olha ele de camisa, ele é magro. Mas quando ele tira a camisa, quando você tira a camisa, às vezes tem uma pochetinha, alguma coisa assim, que é normal. Ele tá grávido também. Com camisa eu sou magro, sem camisa eu sou uma vergonha. Mas, é, cara, se você começar a se alimentar melhor, digamos assim, basicamente, comer mais comida e menos porcaria, e treinar com regularidade, cara, transforma você, coisa de seis meses, seu físico vira outro. Oh, é isso. Sem o suco. Vou lá. Sem o suco. Se colocar a suco, então, aí vira outro mesmo. Vamos lá. Vamos lá.